Xp Records Ai meu marido, isso é hora de chegar em casa Todos os dias você chega aqui de madrugada Toda noite nossa cama fica pra enxalar Sou uma mulher precisando de atenção Carinhos e cuidados não faltarei Se não estás em condições Me fala só que outro alguém vai cuidar de mim Não vou ficar assim Vamos ter que pôr um fim Mas antes vamos, só tentarei Vamos conversar para consertar O que não está bem Vamos dar a solução Vamos conversar para consertar O que não está bem Love Foi a ti que escolhi nem pretendo recuar Puxar-te para o altar com gêmeos em pacotar Mas entenda que o Benz vem do Hustle Crip vem do Hustle Por isso que me dedico ao Hustle O que não está bem Vamos dar a solução Vamos conversar para consertar O que não está bem Vamos conversar para consertar O que não está bem Vamos dar a solução Vamos conversar para consertar O que não está bem Somos lentos para nos declarar Somos apressados para brigar Somos relutentes na reconciliação O amor não depende apenas de sorte Depende do que carregamos no coração